Energia em média e outro irmão para a partida da prova especial que procó 2017. Chegou o outro irmão. E coloca-se tudo pronto para a partida, é o sétimo opário. Vamos lá, tudo pronto? Atenção. Oi, dada a partida para a prova especial que procó. Ah, por dentro, It's My Boy, por fora Harak, Harak por fora, livro-vantagem. Cruza um espelho na primeira passagem, Harak um corpo inteiro, It's My Boy em segundo. Friendly, próximo em terceiro, vão contornando a curva do relógio em direção à reta do hospital. Ponteia Harak, número um It's My Boy em segundo, em terceiro Friendly, num barro em quarto. Ponteia o competidor número sete, Harak, eles vão deixando a reta do hospital, vão contornar a curva do campo do Flamengo. Harak mantém dois e três de vantagem, número um It's My Boy em segundo. Três, quatro e cinco, o Friendly se atrasou para terceiro. Três, quatro e cinco, num barro em quarto. Dois e três, Energia e Imagine em quinto, cabeça. Enquanto em sexto, dois corpos, maluco, beleza, em sétimo. Três e quatro, outro irmão, oitavo. Os animais vão da primeira para a segunda, metade da reta oposta. Ponteia Harak, ele mantém dois e três corpos de vantagem. It's My Boy em segundo, três, quatro de vantagem. Friendly aparece em terceiro, dois e três, num barro em quarto. Cabeça e pescoço lá por fora, Energia e Imagine em quinto. Um corpo escasso, encontro em sexto, cabeça. Maluco, beleza, aparece em sétimo, um corpo inteiro, outro irmão, oitavo. Deixaram a reta oposta, entram pela grande curva da prova especial, Kiproko. Preparatória para o derby 2017, Ponteia Harak. Antem dois e três, corpos de vantagem. It's My Boy em segundo, dois, três e quatro. Friendly em terceiro, dois e três, num barro em vai se chegando. Em quarta, Energia e Imagine mais próximo, em quinto. Maluco, beleza, tomou a sexta, encontro sobrou para sétimo. Segue outro irmão, oitavo. Passaram pelos oitocentos e segue o Harak comandando as ações. Ele mantém vantagem menor, o It's My Boy vai se chegando mais próximo. Em segundo, procurado, o Friendly vai se aproximando em terceiro. Contorna a curva de chegada, entram pela reta final da prova especial. Kiproko 2017, a preparatória para o derby. O It's My Boy vai dominando, vai sacando uma cabeça de vantagem lá por dentro. Harak tentando reacionar. Na ponta, It's My Boy, a quatrocentos para o espelho. O Jockey deu uma procurada para fora, ele mantém um corpo de vantagem. Avança cá por fora, maluco, beleza, vai avançando com o Energy Imagine na luta pela segunda. E lá por dentro, o Numbahuan. O Numbahuan tomou a segunda colocação, avança por fora, vem tentar a primeira. Na ponta, It's My Boy. O Numbahuan avança por fora e vai dominar. Livrando cabeça, pescoço cruzou a faixa final. O Numbahuan, Energy Imagine, o It's My Boy. Maluco, beleza, Friendly, Enquentro. Harak por último, outro irmão. Anunciamos a vitória de Numbahuan. Número três. É isso aí, confirmando o gênero, o número igual que se esperava dele. Numbahuan venceu de longa ausência.